Não esquece de instalar o nosso aplicativo Economizou, tem links aí na descrição. Comprando por ele você pode encontrar onde está mais barato de verdade. Qualquer produto que você vai comprar você pode abrir pelo aplicativo, ele vai mostrar para você outros sites que podem estar ainda mais baratos para você realmente economizar. Só sites confiáveis, notificações de produtos com grandes promoções, então instala o aplicativo, o primeiro link aí na descrição. Olá galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai para a segunda parte da lista dos smartphones mais tops, os tops dos tops de 2019. Eu já fiz essa lista com os intermediários, então se você não viu, dá uma olhadinha no canal, deixa o like e assim, eu acho que todos esses smartphones aqui da lista, todos eles eu já testei, eu testei durante o ano todo, eu testei muito aparelho, nossa, a cada ano eu testo mais aparelhos ainda, é muita coisa na cabeça, muita configuração e a gente sabe, a galera está até comendo, todos os aparelhos parece que não muda muita coisa, não tem tanta inovação. Agora que a gente está tendo um pouco, a gente teve leitor digital na tela, que foi uma inovação, essas câmeras pop-up, flip, de tudo quanto é jeito, e smartphones dobráveis que eu acho que mudou legal. Agora de resto, é uma tela melhor, o hardware dele, mais memória, mais processamento, câmeras, câmeras melhores, simplesmente isso, nada, nenhuma novidade que mude mesmo, sabe, eles só atualizam, praticamente atualizam para aguentar mais jogos pesados, melhorar o gráfico, melhorar a qualidade da foto, é claro que é bom, mas sem nada muito diferente. Então, teve bastante top de linha e vamos começar a lista, lembrando, tem link de todos aí na descrição, se você tem um smartphone desse, ou achou algum smartphone top, nossa, esse foi o top de 2019, comenta aí. Eu sei, tem outros também top de linha que não vão estar na lista, eu sei, eu sei, mas esse aqui são top que eu testei e realmente são os melhores que bombaram, assim, em 2019. Vamos começar a lista com o Huawei P30 Pro, que queira ou não, fez um estrago aí, quando lançou ele, falando que era a melhor câmera do mundo, realmente é uma das melhores câmeras do mundo, sim, 50x1 lá, o zoom para você tirar foto da lua, o que é muito legal. Eu testei o P30 Pro, é um aparelho filé, porque ele tem ali, ele é a prova da água, tem configurações de top de linha e uma câmera sensacional, que a galera estava comparando muito com o iPhone 11, com o iPhone XS na época, com o Galaxy S10, com o Note 10 e, mesmo assim, a câmera disparadamente boa. O que fez dele, um smartphone, ser um top de linha foi um smartphone que a Huawei trouxe oficialmente aqui para o Brasil e hoje você consegue encontrar ele na faixa de 3.500 reais, que é um preço bom, né, para um top de linha. As configurações dele são muito parruda, ele tem uma tela de 6.47 polegadas, Full HD, é uma tela AMOLED, com leitor digital na tela, é a prova da água, como eu falei para vocês. Tem uma borda curva, eu tenho aqui o Mi Note 10, não, não está aqui o Mi Note 10, está em outro lugar. O Mi Note 10, ele tem a bordinha curva bem estilo P30 Pro, que é muito, muito bom. Ele tem o melhor processador da Huawei, né, ele tinha o melhor processador da Huawei, Huawei, o Kini 980, 4.200 mAh de bateria, ou seja, mAh de bateria para o dia todo. Você tem um processamento para rodar tudo de boa. Assim, ele tem a câmera de 48 megapixels com sensor Sony, tem uma câmera frontal de 32 megapixels, ele está recheado em câmeras, muito completo, câmeras muito tops, como vocês viram. E é isso, é o P30 Pro, está na lista aí dos melhores do ano, com certeza, porque ele trouxe tudo de bom. Claro que ele não veio super barato, ele veio no Brasil, acho que custa uns 5 mil reais, se eu não me engano, que é muito caro, mas hoje já caiu o preço e é um smartphone que vale a pena e foi um dos maiores do ano. O próximo smartphone foi o Xiaomi Mi 9, né, que foi no comecinho do ano que lançou, eu trouxe o vídeo aqui para vocês. Eu trouxe. Vamos lá. Eu trouxe o vídeo aqui para vocês e, meu, é um aparelho sensacional também, porque ele não, às vezes, teve a melhor câmera do mundo, mas foi um dos melhores custo-benefícios. Ele trouxe o Snapdragon 855 aqui para o Brasil também, a Xiaomi trouxe de maneira oficial e é, querendo ou não, um bom smartphone também, tem uma tela AMOLED, leitor digital na tela. Ele tem o Snapdragon 855, como eu falei para vocês, então ele roda tudo de boa, tem versões de 6 GB de RAM, 64 GB, mas de todos, o que preza nele é o custo-benefício. E o Xiaomi Mi 9 bombou demais, teve comparativo com o S10, com o iPhone, com tudo, e realmente é um smartphone e tanto, bem completão, tem ali carregamento por indução, é um top de linha e foram os top de linha que bombaram bastante aqui no Brasil, não só no Brasil, como, eu creio que, no mundo todo, o Xiaomi Mi 9 fez um barulho e vende ainda bastante, tendo outras opções de Mi 9, tem Mi 9T, Mi 9S, Mi 9, de tudo quanto é jeito, mas o Mi 9 raiz mesmo, ainda é um bom smartphone. Hoje você encontra ele aqui no Brasil, na Amazon Brasil, na faixa de R$2.300 a R$2.500, o que vale muito a pena, porque ele tem um processador top de linha e por um preço praticamente de um intermediário que você encontra, e o aparelho do ano ainda, não é um aparelho antigo não, é igual o carro do ano. Nenhum desses daqui que a gente vai citar foi lançado ano passado, não é tudo desse ano, dos tops de linha desse ano. O Mi 9 também trouxe câmeras de 48 megapixels, enfim, top de linha demais. Lembrando, tem vídeo de todos esses aparelhos aqui no canal, então você fica, nossa, será que é bom? Quero ver o review, estou querendo comprar esse Mi 9 para dar de final de ano para alguém ou para mim, me presentear depois desse ano todo. Vai ter link dele na descrição também e dá uma pesquisada nos vídeos aqui no canal que tem vídeo comentando sobre ele também. E o próximo smartphone que eu usei por muito tempo como um aparelho principal é o Galaxy S10. Meu, o Galaxy S10, Samsung me conquistou com seus tops de linha e não só a Samsung, mas traz ótimos tops de linha também. E o Galaxy S10 eu gostei bastante, porque as marcas em si, não só a Samsung, mas todas as marcas meio que lançam smartphones de dois em dois. iPhone X, nossa, mudou bastante do 8. Aí o iPhone XS é igual, só mudou as especificações. S8, pô, legal, mudou bastante do S7. S9, uma câmera com mais configurações, enfim, não mudou quase nada. A S10 mudou, o notch mudou tudo, tecnologias novas, o que foi bem legal, o leitor digital na tela. E aí sim, Galaxy S10, achei show demais, gostei muito desse aparelho. E hoje você encontra ele por 3 mil reais aí. E é um baita de um aparelho, tem carregamento de indução, é a prova d'água, tem entrada para o fone de ouvido, é bonito demais, tem câmeras muito, muito boas, como eu falei para vocês. Essa é a versão Plus aí que está custando 3 mil reais. Ele tem o processador Exos 9820, que é um processador top também, dá para rodar tudo de boa. Tem 4.100 mAh de bateria, câmeras muito, muito boas. Assim, eu instalei a Gcam e as câmeras ficam melhores ainda. É um smartphone então. Tem a câmera wide, que dá para gravar, fazer uns vídeos sensacionais com essa câmera. O S10, um ótimo aparelho. E, meu, a câmera wide tem uma qualidade muito boa. As câmeras em si, o aparelho inteiro é um aparelho para você não reclamar de nada. Ele te entrega praticamente tudo. Ele é a prova d'água, tem o caminho de redução. A única coisa que não tem ali é a infravermelha. De resto, tudo para dar e vender e isso é muito bom. E o próximo aparelho que eu falei assim, acho que eu nem vou colocar na lista. Eu falei, vou colocar sim, porque, querendo ou não, ele é um smartphone top do ano, que é o iPhone 11 Pro. Eu tenho o iPhone 11 Pro aqui, fiz bastante vídeos dele também, bastante comparativo. Só que, assim, o preço que não ajuda, não ajuda nem um pouco. Mas, como o foco do vídeo não é preço, falar, ah, os melhores custos-benefício do ano, não. Porque nenhum deles lançou com preço camarada, mas o iPhone realmente tem um preço que extrapola. Quando a Apple, não, quero ser o mais caro. E ela consegue, consegue, entre aspas. Você simplesmente joga o preço mais caro, mas como a marca já criou aquele status, muita gente acaba comprando. Mas, não deixa de ser um bom aparelho. Porém, eu não sei se vale tudo isso. Mas, enfim, é um bom aparelho sim. O iPhone 11 Pro é um baita do smartphone. Tem câmeras muito, muito boas. Assim, dá para bater com os top de linha tranquilamente. A gravação de vídeo nele é espetacular. Eu uso ele como câmera de cima, mas se eu precisar sair e gravar um vídeo sem usar minha câmera, eu consigo fazer, meu, um vídeo filé com o iPhone 11 Pro. Também traz configurações de top de linha. O melhor processador da Apple, o A13 Bionic. Ele traz para a gente uma bateria de 3.046 mAh. E eu não estou nem falando da versão Max, do iPhone 11 Pro Max. Tem um iPhone Pro Max e é uma bateria melhor ainda. Mas, para mim, essa bateria, eu acho que melhorou demais a Apple. Acho que ano passado eu não colocaria na lista por conta de bateria. Mas, esse ano, eu acho que a bateria, eu consigo passar o dia todo. Não com aquela folga de bateria, mas está bem mais otimizada. E é uma bateria bem maior também. Então, para mim, está de boa. Câmeras, três câmeras de 12 megapixels. Uma câmera frontal também de respeito. É um smartphone, talvez não teve o design mais bonito do mundo, mas é uma praia à prova d'água, carregamento por indução. Tem um sistema leve. Eu gosto bastante do iOS também. Apesar de você não poder fazer tanta coisa, é um bom sistema também. E eu acho que, por isso, ele merece estar nessa lista. É um smartphone top. Dá para bater com todos esses aqui que eu falei aqui, em questão de câmera, desempenho e tudo. Talvez tenha até um desempenho melhor. Então, ele merece estar nessa lista só por conta do preço, que a gente fica meio assim. Mas, como não é comparando preços, ele vai estar aqui. Vou deixar ele entrar dessa vez. E, por último, o Zenfone 6. Você fala, nossa, mas o Zenfone 6 é intermediário? Não. O Zenfone 6, assim, talvez não tenha câmeras para bater com tops de linha desses aqui. Claro que dá para chegar perto, sim. Mas ele ainda traz um custo muito baixo para o processador que ele tem. Ele tem o Zaprego 855 também. Eu acho que o Asus parou de focar nos intermediários, assim, focar entre asas, né? A linha Zenfone 5, 6, a linha 5 já tinha o 5Z, que aí era top de linha o processador. Agora, o 6 tem um processador top de linha. É bem inovador com a câmera Flip. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está aqui na mesa. Está ali para lá. Tem a câmera Flip, que é muito bacana ver esse mecanismo funcionando. E te traz uma qualidade muito boa, porque você usa ela como câmera frontal e como câmera traseira também. É a câmera. É uma câmera só. Não tem ali frontal e traseira. Ela fica, claro, de padrão virado para trás. Mas se você quiser tirar uma selfie, gravar um vídeo, você vai ter a mesma qualidade de usar a câmera de trás, digamos, do seu smartphone. Porque a mesma câmera simplesmente vira para frente. E isso é muito bom. Também a durabilidade daquilo ali. Você pode fechar com a mão, virar. Claro que não é para você fazer isso, mas dura muito bem. E você acaba tendo um desfoque legal mesmo usando ele como câmera frontal. Acho que a Asus trouxe uma tecnologia muito, muito boa. É um smartphone bonitão também. Aí você tem um aproveitamento de tela gigante. Ele tem uma tela de 6.4 polegadas Full HD. Como eu falei, usa prego 855, 6 GB de RAM. Ele tem ali versões mais parrudas também. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh, que eu acho que é a maior bateria dessa lista de smartphones, comparado com todos esses tops de linha. É uma bateria excelente, que você consegue passar o dia todo tranquilo. E isso é muito bom. Também traz câmeras de 48 megapixels, enfim. É um baita de um smartphone. A interface está bem, bem melhor. Então, eu gostei bastante. E para quem quer um top de linha dessa lista aqui, o smartphone 6 também é uma boa opção. E ainda está em uma faixa de 2.600 reais. Então, ele é quase o mais barato da lista. Com processador top de linha e ainda configurações tops também para você. É um smartphone que vale a pena ser explorado também. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí qual você achou o melhor smartphone do ano. Comente aí qual foi, qual smartphone você usou, qual smartphone você comprou, ou qual você gostou mais. Comente aí que eu quero saber. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.